Abertura 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 Para papai Poderjo alexon Cura zyom kastrý Zabletem vingy 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 Poderjo alexon Cura zvábletem Poderjo alexon Poderjo alexon Zabletem vingy Poderjo alexon Cura zvábletem O dia me rica meza, lento me guia me lento me guia meia, lento me guia meia O dia me rica meza Lava-ra-valu, lava-ra-pupu Bada-bupupupu, lava-ra-ra-i-eda Lava-ra-pupupu, lava-ra-pupu Bada-bupupupu, lava-ra-ra-re-eda Lento me guia mea, lento me guia mea E eu gosto quando lento, lava-ra-tewa mea, gada E eu gosto quando lento, lava-ra-ra-ra-gida E eu gosto quando lento, lava-ra- интересно Quando lêta me ama, eu amo quando lêta Não pode deixar o sonho, Sua vida em castreira, Se aplete em vinte. Não pode deixar o sonho, Sua vida em castreira, Se aplete em vinte. Não pode deixar o sonho, Sua vida em castreira, Se aplete em vinte. Não pode deixar o sonho, Sua vida em castreira, Se aplete em vinte. Se aplete em vinte. Se aplete em vinte.